O governo ainda não tem decisão para desocupar o edifício da Arte Moris. O executivo escolheu já um local em Bebora para o grupo, mas este recusou por não reunir condições. O governo já decidiu que o edifício da Arte Moris será entregue ao Conselho de Veteranos. No entanto, a instalação ainda é ocupada pelos pintores e escultores que fazem parte do grupo Arte Moris. Segundo o Diretor-Geral das Terras e Propriedades, Rodrigo Mendonça, a questão se deve à falta de um novo espaço para o grupo. Direção-Geral das Terras e Propriedades, identificado... A Direção-Geral das Terras e Propriedades atribuiu legalmente, no ano passado, o lugar de Arte Moris para a Comissão de Veteranos. Já em relação ao grupo de Arte Moris, identificamos já um armazém, mas este recusou no porquê o armazém não está em condições. Estamos por isso reunir esforços para arranjar outros lugares em Dili. Infelizmente, neste momento, não temos nenhum espaço vazio. Questionado sobre 14 famílias que vivem nas imediações de Arte Moris, o responsável diz que estas devem em breve esvaziar a localidade, uma vez que a decisão já é definitiva. Por outro lado, o governo ainda não tomou decisão para desocupar os terrenos do Estado identificados, devido à falta de verbas. Ernestina Gui, Agostinho Neno, Arte Tali E aí Obrigado.